Glória Pérez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Raul Gazola, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia. Você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo. Nunca na minha vida eu senti algo igual eu senti naquele momento. Nunca. Eu peço perdão aos familiares, aos amigos, a todos os que se envolveram com essa história, que se entristeceram, que se revoltaram. Eu sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada. Mas eu quero deixar registrado não que isso vá gerar realmente um perdão, porque o perdão é um dom de Deus. o perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. E se eu tivesse no lugar de vocês, provavelmente eu não perdoaria. eu não perdoe. Eu vou deixar